Bom dia amigos, chegamos ao nosso décimo capítulo e ao ano de 1989 O ano de 1988 tinha sido um ano de muitas conquistas Pro judô nacional, pra mim pessoalmente E 89 já começou com uma grande expectativa de mais resultados positivos Eu tinha 16 anos, estava pra completar 17 anos E logo no mês de janeiro nós fomos convocados, alguns atletas Pra participar de um treinamento em Santa Cruz, um xochugeico E haveria uma seletiva no local Pra gente fazer parte da equipe da Copa Codocan Pan-Americana Que seria realizada em Santo André Então foram treinamentos duros Eu com 16 anos, uma das primeiras experiências fora de casa Num nível nacional, treinando com atletas renomados E chegou o dia do Chiay Na época eu lembro que tinha eu, o Zé Mário O Jairão do Mato Grosso do Sul Eu acho que mais um atleta Desculpa Eu com 16 anos, eu tava na época, pesava 105 quilos Primeira luta com o Jairão Eu lembro de ter movimentado bastante E conseguir jogar e mobilizar Só que antigamente a seletiva era tempo aberto e sem pontuação Você lutava 5 minutos Como se fosse um randore Ao redor da área Tinha avaliadores E o central só comandava Matei Rajime Até que eu cheguei pra fazer a melhor de 3 com o Zé Mário Tranquiline Isso E o Zé Mário era um gigante na época pra mim Cara, 2 metros e 4 170 quilos E eu ali, 1 metro e 80 105 quilos A minha estratégia era movimentar muito Atacar o tempo inteiro E não deixar ele me segurar Mas Foi uma luta dura Mas ele acabou me jogando Me jogou de De uma que come Eu caí Acho que de Deve ter sido Yoko Vazari Mas Eu dei um calor Foi uma luta boa Pra mim Principalmente Porque me deixou Mais confiante Já que eu tava lutando com um atleta Já renomado De seleção E isso me inflamou o ego E me deu mais Visão de que eu tava no caminho certo E com isso Começou o ano Eu já tava Já havia ingressado no projeto futuro Como atleta Da mesma época que eu Entrou o Branco Zanol O Mário Sabino O Marco Antônio Lopes O Bassi Outros atletas também Né Não lembro de todos Mas era uma turma boa E na época O projeto era Acelero de formação Das equipes de base Do Sub-18 Sub-21 E do Exército Porque Muitas vezes O Hoje Coronel Moraes Ia lá buscar atletas Dentro do projeto futuro Pra formar As seleções do Exército E isso era um motivo De grande satisfação Porque a gente Queria estar Perto desses caras Queria ter oportunidade No futuro De também estar ingressando No Exército E Foi um momento muito bom Mas o Que melhor me aconteceu Foi logo no começo De março O Aurélio Miguel Com a Conquista Olímpica Tinha ganhado Duas medalhas Duas passagens Desculpa Duas passagens Da Varg Pra ir em classe Executiva Pro Japão Então ele poderia Escolher algum amigo Parceiro de treinamento Pra ir pro Japão E passar Três meses Treinando E Ele pensou Em levar o irmão Mas o Carlão Também já não estava Treinando tanto Nessa época E como forma De incentivo E tudo Que a gente Tinha feito Junto Nesses anos Sensei Jun Né Eu já estava Num nível bom Falou Não, leva o Elton Vê se ele consegue Pagar a parte A parte terrestre A parte aérea Você dá pra ele Que ele vai se beneficiar E ali Né Tava começando A segunda parte Da minha trajetória Dentro do Judô Só que isso daí Vai ficar pro próximo Episódio Valeu Obrigado